E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra fã E aí, Nicolas? E aí, Nicolas? E aí, Nicolas? Mano, mano, mano É o Budapak rimando com nípolas Que a rima é tranquila E a rima dele é ridícula Eu vou quebrar sua cravícula Ele é craquido e vai filmar a pedra da sua vesícula Toma muito cuidado Que é o Budapak, mano, aqui fazendo um improvisado Mano, tu não eleva o clima Será que tu ainda não reparou que tu não é bom na rima? Que você não tem igual, mano Tá ligado que o bagulho é muito doido, mano Esse aqui é meu som Aí, meu mano, eu faço freestyle Tu tá ligado que eu sou Budapak aqui Animo o baile Aí, meu mano, tu fica de joelho E a tua barba é mais falhada que meus penteiros Porque eu acabei de fazer 18 O bagulho é muito doido, mano Aqui eu fico afeito Aí, meu mano, na moral Aqui tu é muito fraco Tua cara é fininha aí Toda murcha igual meu saco Murchão pra caralho Não tem caô Igualzinho o Rogerinho do Queiro Fala de cracudo Do início até o fim Tu é tão cracudo Que vai fumar A pedra me rir Mano, fica tranquilo que eu rir O bagulho tá muito sério Sabe que eu não desanimo Aí, mano Te mando pra fora da estratosfera Vístido de rosa Não representa a pantera Aí, seu movimento aqui é no rir Eu faço o que eu quero, mano Não vou rimar Quero esse pulo aí Mano, um caminhão só Teu crânio é quadrado Gigante igual caixa de dominó Tô suave na nave Se é pra gastar Me sale de verdade Agora eu vim só para propagar O movimento vai Pode pá Não adianta chamar o PK Te ganho sem ele ajudar E tá ligado sem a joelha Não consegue fazer sucesso próprio Sem ficar vivendo na sombra dele Ele tá bêbado pra caralho Daqui a pouco vai ter sono Aí, Budi Pok Acho bom sair desse tono Porque esse style não é pra tono Tá bêbado pra caralho Cuidado, cu de bêbado não tem pano Aí, você tá bêbado tranquilo Fazendo meu freestyle Não cometa o vacilo Aí, a rima é bem-vinda Cu de bêbado não tem pano Cuidado de que é curto É pior ainda Então, fica tranquilo Eu vim só pra rimar Freestyle de verdade Eu não vou desanimar Olha o que eu vou coagir Freestyle em conjunto Tipo que tu olho gigante Que até consegue dar zoom Aí, meu mano Riga no momento Só que na verdade Eu nunca cruzo um Cheguei no seu talento E tá dançando Tá dançando Bagulho tá muito doido E você tá pãovando Ele dança Ele sabe dançar A diferença de quem escuta Mano Brown É o que escuta Pobre Vitale É o que pode dizer Que isso ali não é meu negócio Não posso reabastecer Aí, meu mano Isso é óbvio Eu te ganho na gastação Até no teu estilo próprio Porra O meu estilo próprio Naquele pique Naquele pique Ó, ó, ó Eu vou parar de pecar Eu vou parar de pecar Saber por quê Saber por quê Eu vou parar de pecar Meu mano Minha rima é única Seu GX tem na visualização Da sua música Eu sou superfuso muito sério Mano, na moral Tu tá ligado É sem critério Todo mundo vê seu react De sua puta Só que a tua música É mensagem Ninguém escuta Eu sou superfuso agora Tá ligado, mano Que bagulho é doido Que ninguém negora Aí, meu mano Mostra a minha essência Por que o bebê O bebê não tem doido Você provou na experiência O bagulho é doido Mano, aqui Tu tá congando Tá ligado Ele quer falar de pecar E ainda quer falar De Pablo Vittar Bagulho é muito doido Minha rima não é esquisita Ele vai jogar na tua cara E mano, igual a Anitta Tá ligado, mano Que bagulho é doido Não prepara Aí, meu mano Tu é capaz Que eu fumar a pedra Do meu rim O cachimbo tá aqui embaixo O voto de Kukum lá para Um voto Terceiro round Um voto Nicolas Um voto Body Poke Faz barulho Quem quer ver o terceiro round Tá ligado No grito Deu o Body Poke O amigo Deu o terceiro round E o Coquinha Deu o Nicolas Terceiro round Vamos que vamos Quem terminou Começa 4x4 Reveza o Mike Naquele pique Naquele pique Ó a bala do amigo Porra Já falei Que isso tá aparecendo Até com o saco Puxão pra caralho Puxão pra caralho Tô até ligado Que aqui é o meu trabalho Aí, meu mano Tô feio pra cacete O povo é eco Tá levando Só pacete Aí, eu rimo com amplitude O que define o homem Não é o pelo na cara E sim minha atitude Ele não espera O carnaval Pra ser vadia A tua atitude A tua atitude Só que tu vira viadinho Quando tu encontra o bude O problema é muito doido Eu faço impreviso Aí, meu mano Na moral É isso que eu riso E a ao Não tenho nada Contra a tua orientação sexual Aê Tu se fodeu Se tu quer da tua bunda Porra O problema é teu O problema não é meu Aí, meu mano Aqui é o Budapunk Que te fodeu O bagulho é muito doido Daqui a luz Eu sigo no caminho Eu já falei Que é você Que é o viadinho Ah, eu te ultrapassei Para de admitir Que tu é gay Aê, Budapunk é o teu nome O problema não é teu É do traveco Que te come Ooooooo Tá ligado Que o bagulho é muito doido É sem grana Aí, tu quer falar de atitude Mano, na moral Você é doido Foi do texto de saúde Aê, eu não entendi nada Eu vou chegando Fazendo É rima improvisada Não entendi nada Do menininho Ele rima e ninguém entende Budapunk é o confuso sobrinho Palmas pra essa batalha Que foi um foda Rapaziada Com todo o espírito Diferenciada Budapunk Nicolás Walter Nicolás Walter Budapunk Coquinho Terceiro round Vota de Coquinho Vai para Nicolás Walter Barulho de Nicolás Barulho de Nicolás Barulho de Budapunk Para confirmar Barulho de Nicolás 3 a 0 Nicolás sem grana